Música Yeah! Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Mano Elba e vamos comigo pra mais um vídeo galera! E no vídeo de hoje estarei mostrando pra todos vocês os últimos conteúdos liberados da DLC 4.0 Sim pessoal, hoje é exatamente dia 6 de fevereiro, então essa DLC sairá oficialmente para todos nós amanhã. Sim pessoal, então isso é muito interessante, então fica ligado até o final do vídeo pra você ficar por dentro de tudo que virá junto a essa atualização. Tivemos muitos conteúdos interessantes liberados nesse último dia. Sim galera, tivemos muitas faces e legends sensacionais que chegarão sim junto a essa atualização. Então fica ligado galera até o final do vídeo pra você ficar por dentro de tudo que virá. Só lembrando, já deixa o seu like aqui no vídeo mano, que o seu like me ajuda pra caramba e vocês não fazem ideia do quanto isso me motiva a continuar trazendo vídeos pro canal. Então já deixa o seu like e também se você é novo mano, seja muito bem-vindo e faça já a sua inscrição. É só aqui que você vai ficar por dentro de tudo que rola, tudo que for saindo de pé 2019 e pé 2020. É claro que quando chegar mais próximo da DLC 5.0 eu também trarei todas as informações pra vocês. Então por isso que é importante você estar inscrito aqui embaixo e também ativar o sininho que é bem importante pra você não perder mais nenhum vídeo do canal. Bom galera, estamos exatamente um dia da liberação dessa atualização. E tivemos muito conteúdo interessante que foi liberado exatamente no dia de hoje. Ou seja, há um dia antes da liberação dessa DLC, ok pessoal? Porque só de ontem pra hoje tivemos um total de 15 faces liberadas. Sim galera, muitas faces. Mais um ponto negativo que eu destaco pra vocês galera, é que dessas 15 faces que foram liberadas, nenhuma delas é do Campeonato Brasileiro. Sim, infelizmente nenhuma face do Campeonato Brasileiro tivemos liberada. Bom galera, eu vou mostrar pra vocês já já essas 15 faces, mas a Konami já confirmou que teremos basicamente 50 faces liberadas. Somando todas as que eles liberaram até o momento, tivemos um total de 38 faces. Ou seja, eu espero que dessas 12, pelo menos umas 3 sejam brasileiras. Porque é claro que como eles sempre fazem, vai ter faces sim que vai chegar sem alarde, ou seja, que vai chegar de surpresa. Vocês não saberão, só verão ela na hora quando vocês instalarem a sua DLC. Então eu espero que pelo menos mais umas 3 sejam do Campeonato Brasileiro. Porque duas galera, do Pedro e do Patrick são muito poucas. Mas bom galera, vamos parar de enrolação e vamos mostrar essas faces pra vocês né pessoal. O que é o que vocês querem ver? Primeiramente galera, vamos mostrar as faces da Ligue 1, ou seja, da Liga Francesa. Faces que saíram ontem de manhã. Primeiramente vamos começar com o Gradel, jogador do Toulouse. Que receberá sim também a sua nova face licenciada. Um jogador que eu não conheço muito, porque como vocês sabem, eu não acompanho muito futebol francês. Eu não acompanho quase nenhum futebol, ok pessoal? Eu acompanho mais a Champions League, mas futebol nacional eu vejo muito pouco, ok pessoal? Mas Gradel, sim, jogador do Toulouse, também receberá a sua nova face licenciada. Outro jogador também que receberá a sua nova face, galera, é o Camano. Jogador do Bordeaux. É um jogador bom também, que receberá sim a sua nova face, que ficou sensacional. Já já vocês também verão um comparativo de como eles são na vida real, e como são também, e como serão retratados dentro do jogo. E bom galera, deu a lógica e Saint Maxim também receberá a sua nova face. Pra quem não lembra o que aconteceu, uns vídeos atrás eu falei galera, que ele foi lá no seu Twitter oficial e pediu sim para que a Konami fizesse a inclusão da face dele. E sim, a Konami atendeu os pedidos do jogador e incluiu a face dele licenciada. Bom galera, sinto muito acabar com o conto de fadas de vocês, mas o que eu acho que aconteceu? Eu acho que ele simplesmente já sabia que a face dele viria licenciada, e ele simplesmente fez esse cross-market com a Konami. Ou seja, a Konami foi lá, falou pra ele que iria incluir a face dele licenciada, e ele foi lá e pediu, e fez esse pedido aí no seu Twitter oficial, só pra causar uma pequena repercussão dentro da comunidade. Mas eu realmente acho que ele já sabia sim que a face dele viria licenciada, ele só fez esse pedido mesmo pra galera comentar, pra dar um pequeno hype né pessoal. Mas sim, a face dele será incluída, tanto que até depois da divulgação da face dele, ele foi lá e postou um tweet de agradecimento para a Konami. Então realmente galera, ele já sabia sim, e é isso, ele já sabia que a face dele viria licenciada. Mas tirando esse ponto galera, a face dele ficou sensacional, e ficou muito bacana. Saint Maxim, jogador do Nice, e que muitas pessoas falaram sim que ele joga pra caramba galera. Então beleza, ele receberá sua nova face que ficou sensacional, esses dreads loiros ficaram incríveis por parte da Konami. Outro jogador também da League One que receberá sua nova face galera, é o Bambá. Eu pesquisei um pouco sobre esse jogador, eu não achei muitas informações sobre ele, mas parece sim ser um jogador bom. É um jogador que ficou bem parecido mesmo com o que ele é na realidade, ficou uma face sensacional, e sim a Konami tá de parabéns. E agora vamos para o que de longe é o grande destaque galera, eu não sei se o grande destaque da DLC por inteira, Mas sim, é o grande destaque da League One, Jean-Louis de Buffon terá sua nova face licenciada. É uma informação que eu já tinha confirmado pra vocês no último vídeo, que Jean-Louis de Buffon receberia sim uma nova face, e eles divulgaram. Bom galera, ficou uma face sensacional, uma face que já era emergencialmente ser trocada, que já precisava assim de um update, de uma mudança há um bom tempo, e sim, eles deram essa atenção e irão sim incluir a nova face de Buffon nessa DLC 4.0. Pra muitas pessoas, eu vi muita gente citando que ao lado da face do David Beckham, essa face do Buffon é a das melhores que tem presentes no jogo. Porque, mano, o grau de qualidade, de textura da face, do cabelo, ou seja, uma face pura inteira, muito bem caprichada, e a Konami tá de parabéns, a face do Buffon ficou sensacional, e ficou muito parecida com o que ele é na realidade. Se formos comparar como ele era antes dessa atualização e como ficará após ela, bom, já dá pra perceber que a mudança é gritante né galera, ficou bem bacana essa nova face que a Konami sim incluirá para o Buffon. Bom galera, agora vamos para as próximas 5 faces, mas é claro que é 5 faces da Eredivisie, a Konami sim vai liberando faces por Liga a Liga, então dá pra perceber que o nosso Campeonato Brasileiro não teve nenhuma atenção né galera, porque eles já liberaram faces da Liga Italiana, Liga One, Eredivisie, Premier League e nada de Campeonato Brasileiro, apenas 2 faces, então isso é simplesmente muito decepcionante. Mas de qualquer forma, tivemos mais 5 faces da Eredivisie liberada, 4 delas do PSV sim galera, ou seja, teremos Rosário, Angelinho, Pereiro e Chuabi. Bom, 4 faces do PSV galera, dá pra perceber sim que é uma equipe que até o momento não é parceira, mas eles fizeram sim um Clube Selection recentemente dessa equipe, e também mostraram as imagens licenciadas, as imagens reais do estádio da equipe. Então já dá pra perceber sim que eles estão em um forte relacionamento com essa equipe, quem sabe sim nos próximos meses devemos ter sim um anúncio oficial de uma possível parceria entre essas duas entidades. Também tivemos mais um jogador que eu não vou nem arriscar pronunciar o nome dele pra não passar vergonha né galera, mas sim, tivemos mais um jogador recebendo a sua face, como vocês já estão vendo aí na tela, uma face que ficou também sensacional, ficou muito bacana e ficou muito parecido com o que ele é na realidade. Bom galera, agora vamos logo mostrar pra vocês as últimas faces que foram liberadas para essa atualização. Sim, são 5 faces da Premier League galera, muito bacana essas 5 faces que também foram liberadas, ou seja, a Premier League que não é uma liga licenciada terá 5 faces sim que serão incluídas. Bom galera, pelo menos essas 5 faces da Premier League não ficaram tão sensacionais como as outras, sim, isso foi o que eu achei, porque eu acho que não são equipes licenciadas, eu acho que eles não fizeram o escaneamento como fizeram em outras equipes, e sim por base de desenho 3D, mas são faces sim que ficaram incríveis da mesma forma, e vamos destacar elas pra vocês. Primeiramente, tivemos o Anbizaka, que é jogador do Crystal Palace, que também receberá sua nova face licenciada. Bom, a Premier League de longe é a liga que mais tem faces licenciadas no jogo, mesmo sendo uma liga genérica, é uma liga que tem muitas faces licenciadas, galera, isso é uma coisa bem legal, tanto que a maioria das faces não são tão parecidas assim, mas do mesmo jeito não deixam de ser faces licenciadas. E a segunda face que também será incluída, galera, é do atacante do Newcastle, Rondon. Sim, vocês podem notar que os uniformes que esses jogadores estão usando não são nem um pouco semelhantes com os que eles são na vida real, por exemplo, Rondon. Ele tá com a camisa vermelha, sendo que o Newcastle é uma equipe branca e preta, né, galera? Uma equipe com uma camisa branca, com listras pretas. É porque essas equipes não são licenciadas no jogo, ok, pessoal? Por isso que eles estão com esses uniformes, que não são nem um pouco condizentes com as equipes reais. Mas, beleza, Rondon não ficou tão bacana assim a face dele, mas ficou bem legal, é uma face licenciada. E também outra face de um jogador brasileiro, que também será incluída, galera, é o jogador do West Ham, Felipe Anderson. Sim, eu acho exclusivamente que a face dele não mudou tanta coisa assim, galera. Eu acho que a grande mudança ficou mesmo para o visual do cabelo. Anteriormente, galera, ele estava com essa face que é muito semelhante a essa que vai continuar, que será sim colocada após essa atualização, mas ele estava com um Moicano, que eu acho que ele não usa nem desde a época do Lazio, né, galera? Ou do Santos. Então, é bem legal eles fazerem essa alteração e essa atualização no visual do jogador, que estava simplesmente muito antigo, né, galera? Estava muito retrô aquele estilo que eles deixaram anteriormente para ele. E sim, ocorrerá a alteração. E outro jogador do West Ham, que também receberá a atualização na sua face, galera, é o Ryze. Sim, Ryze é mais um jogador do West Ham, que receberá essa atenção, e sim receberá sua nova face licenciada. A face dele também ficou sensacional, galera. A face do Ryze ficou uma das mais bem feitas dessas 5 faces da Premier League, e a do Ryze que ficou bem bacana, galera. Ficou bem legal. E essa face, sim, merece destaque. E outra face que também receberá, galera, a última, é do Dunk. É mais um jogador da Premier League, que receberá, sim, sua nova face licenciada. Ficou bem legal a face dele. Não ficou aquela coisa, né? Não ficou 100%, mas é uma face bem bacana também, que receberá a atualização. Bom, galera, agora vamos deixar as faces um pouco de lado, porque essas foram todas as faces que foram liberadas até o momento. Como eu falei, teremos basicamente 50 faces licenciadas, e 38 já foram divulgadas, e só duas do Brasileirão. A Konami sim vem pecando em vários aspectos com a gente, né, galera? E vem nos decepcionando. Espero que eles nos surpreendam e incluam um conteúdo bem além do que nós estamos esperando, ok, pessoal? Mas é isso, agora vamos partir para as lendas. Sim, galera, tivemos um total de 7 lendas liberadas, e eu vou falar todas elas pra vocês agora. Começando com o italiano Francesco Totti. Sim, galera, no dia 14 de fevereiro teremos a liberação dessa campanha, que incluirá Francesco Totti, um grande jogador italiano, que na minha opinião, galera, é um dos principais jogadores que já marcaram histórias na seleção italiana. E sim, é um grande jogador que jogou parte da sua carreira no Roma, né, encerrou sua carreira recentemente, e chegará sim como lenda para o PES 2019. É um grande jogador, galera, que não tem nem o que falar, pra muitas pessoas foi um dos maiores da história, e o Francesco Totti sim receberá o seu personagem, o seu jogador licenciado no MyClub. E não parou por aí, galera, o próprio dia 14 de fevereiro chegará como lenda também nessa campanha, a lenda japonesa Hidetoshi Nakata. Pra muitas pessoas é o principal jogador japonês que já passou por esse futebol, galera, é um dos principais jogadores da história do futebol japonês, que é um jogador sim que já está presente no FIFA como lenda, e também chegará no PES também, que é um grande jogador japonês, é bem legal, galera, temos a inclusão também de mais uma lenda asiática presente no jogo. E teremos sim mais uma lenda asiática, galera, que não chegará nessa campanha, mas chegará um pouco depois, sim, que é a estrela sul-coreana Park Ji-sung. Bom, galera, eu vou falar pra vocês que é o único jogador sul-coreano que eu conheço mesmo, tirando o som, é claro, eu não vou falar do som, mas eu tô falando de jogadores que já se aposentaram, e são sim jogadores que são lendas, por exemplo, então o Park Ji-sung pra mim é o único que eu lembro. Sinto muita minha ignorância, mas de jogadores sul-coreanos que já encerraram a sua carreira, o Park Ji-sung é o que mais se destaca, e sim, ele será adicionado ao jogo também como forma de lenda. Ele não será adicionado já junto com o Toti e o Hedritoshi Nakata, mas ele será adicionado um pouco depois, e ele também será adicionado, galera, ao jogo, ao lado de uma coleção das lendas do Milan. E essas lendas são dois goleiros, sim, teremos dois goleiros como lendas, entre eles o Dida, grande goleiro brasileiro, jogou por diversas equipes, mas marcou-se história na equipe do Milan, e também o Abiat, goleiro que, nesses últimos anos, que o Milan brilhou mesmo, ele foi sim um goleiro que defendeu a equipe debaixo das três traves. Então teremos dois goleiraços, quem sabe ser um dos maiores goleiros da história do Milan, teremos sim Dida e Abiat, chegando sim como goleiro. Fora esses também, galera, teremos Franco Baresi e Daniele Massaro. Sim, dois jogadores também que marcaram história na equipe do Milan, e também chegaram como lendas dentro do jogo. Então como eu falei pra vocês, teremos um total de sete lendas, duas delas chegando no Jekaturas, que é o Toti e o Nakata, que eles chegaram na mesma campanha, e o Park Jitsungu chegaram um pouco depois, galera, junto às lendas do Milan. Então isso é bem legal, tivemos muitas lendas de peso, de nome incluídas no PES 2019, lendas que eu tenho certeza que muitas pessoas irão ralar e gastar suas GPs para tentar tirar alguma delas. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, galera. É claro que até o final do dia, eu vou ver se sai mais algumas informações, e se sai muitas informações, eu trarei um vídeo, ou então mesmo só adiarei pra amanhã. Amanhã, que é o dia que essa DLC será liberada, pode ter certeza que terá vídeo aqui no canal, então caso você não receba o vídeo, entra aqui no canal à noite, e a gente tem certeza de ter um vídeo em que eu falarei todo o conteúdo dessa DLC. Então entra aqui no canal amanhã, pra você não perder esse vídeo, que vai ficar show de bola, porque eu tenho certeza que você vai instalar a DLC, mas você não vai saber tudo que virá dentro dela. E eu vou falar aqui amanhã pra vocês. Então se inscreve no canal, deixa o seu like aqui no vídeo. Eu vou ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Até a próxima. E... Falou! E aí E aí